Ué, se pôr. Ah, sim. Alô, coxa. Alô? Alô, coxa. Proche, on est dans le Roland mondial. Bravo, bravo, bravo. Bravo, merci. Bravo, bon travail. Merci, concentré. Contre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3 3 3 4 1 2 5 5 5 5 6 5 10 Obrigado. 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 Qual é o seu estado de espírito? Hoje eu sinto que o grupo é realmente motivado. Nós sabemos que vamos lá para uma batalha. Nós sabemos que vamos entrar na equipe, mas isso é claro. Nós vamos entrar na equipe. Hoje o selecionador está em uma lógica de desenvolvimento da equipe, em promovendo os jovens. Você sente que há uma place para você e para os outros? Sim, claro. Todo mundo tem a sua place na equipe. Você faz bem o trabalho. Você monta no terra. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Você joga na equipe. Não é assim, não é assim. Não é assim. Você não é bom. Você vê isso. Não é assim, não é assim, não é assim. Então, as qualificações na última jornada, para o Bénin, para o Bénin, não é assim. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Mas o melhor é, é ir primeiro ao chabão. E aí, Inchá'Allah, isso vai funcionar. O Bénin, é importante no próximo semana, contra o Mozambique. Dê-nos, que são as clés desse jogo? Sim, é-mã. Sim, para nós. Sim, não é. Sim, por exemplo, que se transforma no próximo semana. Sim, Pônia bíblia. É, Sim, é! Sim, não é o sério, por exemplo, não é a fé. Sim, que o Bénois também vai nos soutenir e mais no plus, até o final. Eu acho que o Bénois é muito bom. Então, Junior, antes do match, você teve que sair do clube, você voltou na Ligue 2. Você vai ver hoje, eu diria, o ambiente que se passa por você. Você vai virar um caderno da equipe nacional. A Bénois é muito tempo, de você, como você se sente? Como você mediu este tempo? Eu me sinto muito bem. É verdade, eu tenho mudança para a seleção. Eu trabalho sempre. Eu faço o melhor para o povo. Para o coach que faz confiança a mim. Eu sei que eu não tenho a qual chegar. É preciso trabalhar sempre. É o melhor para a seleção. Obrigado. Na semana, o importante é que a gente se qualifica. Nós estamos indo longe na campanha. Nós temos a possibilidade de ir em Côte d'Ivoire. Eu sei que os partenariados, nós vamos atribuir este sábado. Un mot para os supporters? Eu espero que eles vão continuar a nos soutenir. Como eles vão fazer. Nós precisamos da força de todo mundo. Para conseguir esta qualificação. Obrigado. Nós temos terminado a 2ª séance de treinamento. Dites-nos qual é o estado do grupo para alguns jogos de set de final. Sim. Nós temos 2ª séance de treinamento. Aqui, no stade. Mas nós já fizemos no dia. No hotel, no fitness, etc. Nós já fizemos todos os dias. Nós fizemos também algumas coisas. Então, os jogadores estão bem treinados. Eles estão no jogo, físicamente. Maluremente, nós tivemos de treinamento. Como vocês sabem, Tocine não conseguiu. Mas nós fizemos alguém outro. Um jogador local. E temos 25 jogadores. Todo mundo está pronto. Nós fizemos coisas no treinamento. Nós vamos fechando. Agora nós vamos fechando. Um jogador local. Agora nós vamos fechando duas ruas aqui. Antes de poder fazer a reconhecimento do campo. Quando o Tocine é um jogador, temos um jogador que foi ao lugar do grupo. Agora vamos nos preocupar? Não. Porque ele chegou às 3 horas do dia. E eu queria deixar ele um pouco se reposar. E a fatigue do viaje. E ele jogou no dia. Ele jogou no dia. Ele jogou no dia. Então, isso fazia muitos matchs, ele precisava de sufrir. Então coach, para a Cannes 2021, o Nigéria foi venu aqui, você era o coach, você veio com a chance de se qualificar, você fez marcar o curso, os Lébélianos não se esqueceu. Podemos contar se você pode fazer o mesmo curso ao Mozambique no sábado próximo? Vamos tentar, vamos fazer tudo para. Não é fácil quando você recebeu um adversário e que você sabe que um match nul você não é suficiente. Não sabemos muito se devemos...